Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishills, e eu tava pensando em trazer um vídeo pra vocês que tivesse um tema de Halloween, mas eu não sabia que vídeo eu podia trazer. Eu fiquei pensando, nossa, que vídeo que eu posto, eu quero postar algum vídeo de Halloween, mas eu não leio muitos livros de terror ou de suspense pra colocar num vídeo assim, até que enquanto eu conversava com a minha amiga Carol, a Carol Vitti, do canal Sou Livro, vou deixar o link do canal dela aqui em cima nos cards, vão lá conhecer, porque o canal da Carol é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu edito os vídeos dela e são sempre maravilhosos de editar e de assistir. Enfim, até que ela me deu a ideia de eu trazer um vídeo falando sobre fantasias mais sombrias, aquelas fantasias que têm um toque assim, mais sombrio, mais dark, sabe? Que não são aquele tipo de fantasias comuns, enfim, eu separei alguns livros aqui pra vocês pra falar nesse vídeo. São 12 histórias ao todo, uma dividida em duas partes, enfim, mas são 12. Recados importantes antes da gente começar, eu peço pra você já deixar seu like, clique em gostei ali embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho na opção todos pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo por aqui. É muito importante pra que o canal cresça mais, que vocês avaliem o vídeo, se inscrevam nele, isso ajuda bastante o meu trabalho. As minhas redes sociais são todas arroba luckfishels, vocês podem me seguir por lá pra acompanhar as minhas leituras mais de perto. E também, se você quiser comprar algum desses livros, ou fazer suas compras na internet de modo geral, eu recomendo a Amazon. E se você comprar pelo meu link, que fica ali embaixo na descrição, qualquer produto na Amazon, você também contribui bastante aqui com o canal. Então bora começar essa lista aqui de 12 fantasias sombrias, que eu tenho certeza que vocês vão amar e vão querer muito ler esses livros. A minha primeira indicação é um livro que eu já falei algumas vezes aqui no canal, e é um dos livros de fantasia, assim, mais sombrio que eu tenho aqui, que é O Mistério das Irmãs Hollow. Ele é um livro único de fantasia, então assim, não tem continuação. Essa aqui é uma jacket que eu fiz pra ele, tem vídeo lá no meu Instagram mostrando essa jacket, mas a capa brasileira dele é essa daqui, que eu também acho muito, muito linda. Nesse livro aqui, a gente vai ter três irmãs. Quando essas irmãs eram muito pequenas, elas desapareceram por um mês inteiro, e depois elas reapareceram no mesmo lugar que elas tinham desaparecido. Nesse meio tempo, os pais delas, obviamente, ficaram muito desesperados, e quando elas voltaram, elas voltaram com algumas mudanças físicas, e eles achavam que elas estavam um pouco estranhas. E a história se passa aqui quando elas já são adultas, a mais nova ainda é adolescente, mas a mais velha acaba desaparecendo novamente. E essa mais velha é uma estilista muito famosa, e ela tem algumas coisas meio peculiares, assim, nos gostos dela. Ela gosta bastante de taxidermia. E nas roupas que ela faz, como estilista, ela coloca alguns tipos de bilhetinhos dentro dessas roupas e tal. Nossa protagonista aqui é a irmã mais nova, e ela vai atrás de descobrir onde que a irmã dela tá, o que aconteceu com ela. Ela tá com muito medo de ter acontecido algum sequestro, alguma coisa nesse sentido. E ela vai descobrindo mais sobre o passado, ela vai desvendando o que aconteceu quando elas eram muito pequenas, e ela desconfia que a irmã mais velha sabe de alguma coisa e que nunca contou. Então ela se junta com a irmã do meio pra investigar o que aconteceu, e a gente tem uma história ambientada de uma forma extremamente sombria. A autora descreve as coisas aqui, o dia a dia ali, como muito escuro e sombrio, e com umidade nos locais, com musgos. E quanto mais elas vão a fundo tentar entender o que aconteceu com a irmã mais velha, porque que ela sumiu, elas descobrem coisas bem bizarras. Um corpo aparece, não sabem da onde que surgiu aquela pessoa morta. Quase uma espécie de passagem secreta também elas encontram. E elas vão perceber que o nosso mundo tá diretamente ligado aqui a algo mais fantasioso, algo mais fantástico relacionado a lendas europeias. E como se não bastasse todo o medo que elas tão passando, toda essa insegurança e a preocupação com a irmã mais velha, elas ainda começam a ser perseguidas. E assim, gente, o perseguidor é muito assustador. Tem uma cena no hospital aqui que é muito, muito, muito assustadora, meu Deus. Tem um personagem aqui que ele tem uma cabeça de touro, é um negócio muito bizarro. Enfim, ele é uma fantasia muito sombria e que eu amei demais. Foi a minha melhor leitura, se eu não me engano, de 2022. Tem um vídeo aqui no canal falando de forma mais aprofundada sobre o livro, sem dar spoilers. Se vocês quiserem assistir, tá ali em cima nos cards. Outra fantasia sombria, claro que eu não podia deixar de colocar um livro da minha autora favorita, Holly Black, aqui. Que é o livro da noite. Esse aqui é a jacket que veio nele, não foi uma jacket que eu fiz. Mas a capinha original aqui, ó, do livro da noite, tá um pouquinho apagando o título. Mas esse livro, ele é uma fantasia urbana bastante sombria. Literalmente, porque aqui as pessoas têm a habilidade de manipular as próprias sombras. As pessoas podem roubar as sombras dos outros e também podem manipular essas sombras de uma forma que conseguem alterar elas. Então aqui a gente tem várias organizações nesse universo aqui que acabam controlando coisas no dia a dia, na vida das pessoas, na mídia, nos governos. E a protagonista, a Alex, ela fazia uns trabalhos pra um cara aí que não tem uma boa índole. Alguns trabalhos meio arriscados. E ela parou com essa vida, só que uma proposta, assim, que acaba sendo irrecusável pra ela aparece pra que ela continue fazendo esses trabalhos. Então ela vai descobrir mais sobre o Liber Noctin, que é esse livro que traz segredos e essa magia de como controlar e manipular as sombras de uma forma, digamos assim, mais avançada. Enfim, é uma fantasia sombria muito legal. Tem uns mistérios aqui também. Tem umas cenas um pouco fortes, assim, de pessoas mortas, rasgadas ali. É um livro que eu gostei bastante, mas ele é o primeiro de uma série, tá? Esse não é um livro único. Mas a escrita da Holly Black, como sempre, tá maravilhosa aqui. Gostei bastante dos personagens e principalmente da ambientação, dessa coisa das sombras, de ver as sombras atacando, sabe? Sombras tomando forma. Pessoas que alteraram a própria sombra, tipo, botando asas na sombra e conseguindo voar por causa disso. É incrível esse livro. Recomendo demais. Óbvio que eu recomendo, né? Senão eu não estaria nessa lista de recomendações. Uma fantasia bem sombria que eu li recentemente, uma fantasia gótica, inclusive. É Canção dos Ossos, da Gil Domingues. É um livro nacional. Volume único também. A gente tem um universo aqui onde a magia, ela é executada através da música. Então, tocando instrumentos, cantando, a magia vai existindo e vai acontecendo aqui. E a história se passa em um conservatório de música onde os alunos desse conservatório vão aprendendo a dominar mais e mais essa música. É uma escola de magia, assim. A nossa protagonista aqui é a Helena. Ela é uma soprano. E ela sonha em alcançar a posição máxima ali nesse conservatório. E ela vai fazer algumas coisas um tanto quanto duvidosas em alguns momentos pra alcançar esse objetivo. E ela vai descobrir coisas muito podres dentro desse conservatório. Como que o porquê e as formas que as pessoas ali dentro se comportam. O que elas fazem pra atingir o poder. E ela vai ver também o que ela não queria que é descobrir que amigos dela ali podem não ser tão amigos assim. A gente vai começando a ter várias mortes aqui nesse conservatório. Tem umas mortes assim bem chocantes tipo uns braços decepados sabe? Os negócios assim bem sombrios mesmo. Esse livro tem uma ambientação gótica então ele traz uma atmosfera um ar assim um clima bem sombrio. Inclusive a gente tem até gárgulas aqui essas gárgulas elas são animadas. Não tipo animadas mas no sentido de que elas falam se movimentam fazem trabalhos ali no castelo sabe? Como se fossem empregadas assim. E o principal desse livro é que ele é uma releitura de O Fantasma da Ópera onde a Helena vai receber uma ajuda que ela não estava esperando de um ser ali muito estranho chamado Eco que é uma mulher coberta por uma máscara no mesmo estilo de O Fantasma da Ópera e ela vai ajudar a Helena a alcançar o seu objetivo ali porém tem um preço toda essa ajuda. É um livro que eu gostei muito tem vídeo aqui no canal também sem spoiler vou deixar ali em cima nos cards é um vídeo que eu amei fazer sério assistam lá pra dar uma força nas visualizações e tal de like porque vocês sabem que resenha normalmente não tem muito alcance né? Mas eu amei demais esse livro inclusive na bienal do livro eu autografei com a autora ela autografou aqui dentro do espelho e ai gente saudade dessa história desse universo já quero uma outra história aqui Lições sobre Afogamento é uma fantasia muito sombria que eu gostei com algumas ressalvas mas eu gostei a gente tem um universo aqui que ele tem uma estética bem dark academia e bem sombria onde a F a nossa protagonista é convidada pra trabalhar num projeto de arquitetura ela cursa arquitetura na faculdade na mansão onde morava o escritor favorito dela pois esse escritor veio a falecer e o filho dele quer reformar esse lugar ela é muito fã de um dos livros dele que traz um rei das fadas e tem todo esse universo das fadas bem sombrio que é trazido aqui e quando ela vai então pra esse trabalho na mansão ela conhece um estudante de literatura que tá lá também pesquisando e tentando aprender mais sobre esse autor falecido e eles vão descobrindo coisas que eles nem imaginavam sobre esse autor e eles começam a pensar se será que foi o autor mesmo que escreveu esses livros e será que esse livro de fadas é real ou será que foi só uma fantasia mesmo foi só uma ficção ele era pra ser um livro único de fantasia só que a autora agora anunciou uma continuação assim tudo é resolvido aqui nesse livro então não sei a necessidade da continuação se realmente existe mas recomendo também eu acho que se vocês gostam de estética da Ark Academy de mistério essa coisa de literatura dentro do livro eu acho que vocês vão gostar bastante ah e também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro vão lá assistir por favor outro livro que tem vídeo aqui no canal também Entre Paredes Amaldiçoadas que é uma fantasia sombria de volume único ele é como se fosse uma releitura de Janyer que se passa na Etiópia e aqui a gente vai conhecer bastante da cultura da Etiópia como que funciona essa cultura deles e a nossa protagonista ela é uma débiter que é uma espécie de maga ali de feiticeira ela consegue trabalhar com metal e criar amuletos pra quebrar maldições e por ela quebrar maldições com esses amuletos e ser uma débiter ela é contratada pelo dono de uma casa do dono de uma mansão assim como no livro Janyer a Janyer vai trabalhar na casa lá do senhor Rochester aqui a gente tem isso também e durante toda essa quebra de maldição ela também vai descobrir segredos ali de por que que esse senhor Magnus Rochester que é o dono dessa casa ali por que que ele foi amaldiçoado o que que aconteceu no passado dele no passado da família e ela vai ver que ela escolheu um trabalho que ela não deveria ter se enfiado nesse lugar a gente tem cenas aqui bem sombrias nos corredores dessa mansão com coisas bem assustadoras assim tem uma cena até que ela é meio terror e que eu amei gente eu amei esse livro eu dei 5 estrelas pra ele eu favoritei também tem vídeo aqui no canal um dos meus vídeos favoritos do canal inclusive por favor vão assistir ó clica ali em cima nos cards outra fantasia bem sombria que eu amei muito e eu li faz bastante tempo e também tem vídeo aqui no canal e também é uma fantasia de volume único é gótico mexicano se passa no México dos anos 50 onde a Noemi que é a protagonista ela vai visitar a sua prima que é recém-casada pois o pai da Noemi tá um pouco desconfiado desse casamento dessa casa que a prima dela foi morar porque parece que ela tá agindo estranho que todos estão agindo estranho e ela vai lá tentar descobrir qual é desse negócio chegando lá ela descobre que a família é bem estranha tem umas regras bem esquisitas nessa casa e a gente vai ter umas coisas aqui muito bizarras envolvendo eugenia e coisas de pessoas descendentes de europeus assim umas coisas muito bizarras e a gente tem um pouco de magia que essa magia permeando esse mistério tem umas cenas um pouquinho assim quer dizer uma cena um pouquinho nojenta mas eu gostei gostei do livro como um todo tudo é resolvido no final da história é uma história muito boa mas também muito sombria não chega a ser terror é uma fantasia sombria de volume único que eu amei e que eu recomendo demais O Labirinto do Fauno também é uma fantasia de volume único que foi a novelização do filme então o filme é o original o filme do Guilherme Del Toro que convidou a Cornélia Funk que é a autora aqui pra fazer essa novelização Cornélia Funk é a autora de Coração de Tinta sabe aquele livro da trilogia Mundo de Tinta que teve filme também enfim esse livro se passa na época da Primeira Guerra Mundial nos anos 40 na Espanha Fascista e a gente tem aqui a protagonista Ophelia que vai morar com a mãe dela que casou com um cara do exército ali enfim um supervisor ali general não lembro detalhes assim e eles vão lá pra esse acampamento de exército e a gente tem toda essa coisa da crueldade fascista ali mas a gente tem também uma mágica e um realismo mágico que a Ophelia vai se deparar ali com um labirinto que tem um fauno e algumas missões que ela vai precisar fazer é uma história extremamente sombria e muito boa se você nunca assistiu o filme nem leu o livro recomendo demais ler o livro se você não tiver interesse em ler o livro mas pelo menos assista o filme eles são muito parecidos mas o livro tem mais coisas tem mais detalhes ele traz algumas explicações que no filme só ficaram subentendidas aqui traz por exemplo origens de algumas coisas que tem no filme porque que aquilo aconteceu no filme enfim tudo mais explicado e detalhado aqui é um livro que eu amei muito gente volume único né vale a pena ler depois a gente tem lembra que eu falei uma história que na verdade são duas é Fadas da Lua volume 1 e volume 2 que são uma espécie de conto digamos assim cada um que é da Tati Durans mais uma autora nacional aí nessa lista aqui a protagonista ela é uma adolescente que descobre que é uma bruxa e ela vai descobrir mais sobre as fadas porque as fadas existem mas não são aquele tipo de fada que ela achava que eram fofinhas aquela coisa assim Peter Pan nada disso as fadas são sanguinárias que fazem coisas bizarras pra sobreviver é uma história bem sombria e como são contos né tipo noveletas assim são bem rapidinhos de ler os dois volumes eu recomendo demais é muito legal uma leitura muito boa pro Halloween pra ler rapidinho pra gostar pra se divertir e também sentir um pouquinho de aflição ali com toda essa hora sombria eu vou indicar um outro livro da Holly Black que é Boneca de Ossos gente o tanto que eu amei esse livro sério eu amei demais quando eu li eu não sei se vocês encontram ali no físico mas em ebook ainda encontram e esse livro é uma aventura dessas três crianças aqui que brincam juntas sempre e eles acabam tirando de uma espécie de cristaleira lá de um armário de vidro essa boneca que é uma boneca feita de ossos que eles tem meio que uma missão ali como se fosse de eu acho que enterrar ela algo assim ele também é um realismo mágico então eles vão vivendo altas aventuras até completarem essa jornada irem no lugar onde eles precisam ir e assim é uma fantasia infantil mas ela é sombria porque tem aquele toquezinho de Holly Black sabe aquele toquezinho de bizarrice que só a Holly sabe fazer é um livro bem curtinho também tem menos de 230 páginas é muito gostoso de ler a gente vê as brincadeiras das crianças ali de brincar de magia de piratas e tal e depois sair pra uma aventura que a gente fica se perguntando se isso tudo dessa aventura é real ou não e é muito legal de acompanhar esse livro serve muito também pra Halloween pra medrosos e pra você dar pra uma criança pra adolescente ali ler eu tenho certeza que vai gostar bastante é claro que nós adultos também vamos gostar né assim como eu amei esse livro tenho certeza que vocês também podem gostar o último livro dessa lista é o menino que desenhava monstros também é um livro único é uma fantasia bem sombria mas que traz mais um thriller digamos assim ele tem um suspense aqui a gente tem uma família que são os pais e o menino ele tem um amiguinho mas o amiguinho é meio estranho porém o menino protagonista do Jack ele é mais estranho ainda ele faz uns desenhos muito bizarros uns desenhos de monstros e quando ele começa a fazer esses desenhos os pais dele acabam sentindo coisas em volta da casa ouvindo barulhos que parecem que estão vindo desses monstros que ele desenha então a mãe dele chega até a ir visitar um padre se confessar com esse padre tentar descobrir mais sobre isso do filho dela tentar entender e conhecer mais o filho dela e ela vai descobrindo algumas coisas bem bizarras assim e no final do livro quando a gente descobre porque que o filho dela o Jack desenha esses monstros traz pra gente um final assim bem chocante assustador mas muito revelador também então esses aqui e os livros que eu li em ebook que eu também comentei aqui pra vocês são aí as minhas dicas de 12 fantasias sombrias pra você ler no Halloween e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu achei muito divertido fazer ele trazer dicas de fantasias é sempre algo que eu gosto muito ainda mais fantasias sombrias que tem esse toquezinho né esse diferencial antes de sair do vídeo gente por favor lembra dos recadinhos que eu deixei lá no começo do vídeo dê like se você gostou se inscreva no canal ative o sininho me siga nas redes sociais se for comprar na Amazon por favor utilize meus links que ficam ali embaixo na descrição isso contribui muito com o meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto